Desta sexta-feira, um carro, um Ford Ka, que parou quase caindo ali na escadaria do Nossa Senhora Aparecida. Ele parou porque o assoalho do carro grudou no primeiro degrau ali, a hora que começa a descer a escadaria. Graças a isso, esse carro não desceu escadaria abaixo, que é uma escadaria grande. Para quem não conhece, essa escadaria liga aqui a rua Joaquim Roberto Duarte, essa que sai da comendadora e vem aqui para a direção do Fátima, a parte alta do Nossa Senhora Aparecida, essa escadaria que a gente até já fez matéria, que está linda, no ladrilho, colocou ali a imagem do Nossa Senhora Aparecida. Até então a gente não tem detalhes do que teria ocorrido para que esse carro parasse dessa forma, dando um susto danado em quem estava dentro dele. Uma das versões é de que o motorista ou a motorista estava subindo um morro que fica acima da escadaria e que aí o carro desligou, não conseguiu subir, perdeu ali o controle do veículo. E aí o carro desceu de ré, que até você conseguir pegar o carro, quando o carro desliga, o freio não é acionado da mesma forma porque está com o motor desligado. Mas aí parou nesse abismo da escadaria do Nossa Senhora Aparecida. Eita!